Ô, mano, me diz, será que eu começo a jogar New World? Ou será que eu... Não sei. Aí eu começo a jogar New World, será? Terrorzado. Ué, eu nem falei de terror, os caras tá aqui. Terrorzada, terrorzada. Então vamos jogar terrorzado aí. É isso que vocês querem, não é? Não é isso que vocês estavam querendo? Isso aí, ó. Vamos começar com essa desgraça aqui. Com essa porra. Eu não tô preparado. Mas assim, eu não lembro os comandos. Shift, control, né? Ô, o foda, eu já sou pro player nesse jogo. Mas aí, como que eu venho aqui nessa porra? Ah, não vai dar. Meu coração não vai aguentar jogar isso aqui hoje não, mano. Sai daí, Jackal! Ai, morri, 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 morri. Ai, que agulhinha, morri, morri, morri. Nossa senhora, ufa. Não, gente, eu juro pra vocês que eu não sei porque eu tô fazendo isso aqui, ó. Não tem motivo pra eu tô fazendo um bagulho desse. Ó, agora eu vou vir aqui. Vai ter uma fé da puta de uma raposa aqui. Não tem. 24 horas de FNF hoje? Nem na bala. Nem se eu tivesse no efeito do crack. Que susto, meu Deus do céu. Eu vou morrer engasgado. Nunca que cê dá conta disso. Cê nunca que dá conta. Meu Deus do céu, Jota. Não faz isso comigo, não. Eu trabalhava em... Eu trabalhava em desorcista hoje, ó. Isso aqui pra mim não é nada. Ah, dei pala. Morri. Isso aqui pra mim é só um ursinho, tá ligado? Mas, ô, cês têm que concordar comigo que aquela raposa ali... Aquela... Tô em choque. Perdi, perdi esse estribeiro. Morri, morri, morri. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Ah, mano. Para, não vou... Ah, mano. Eu tô em choque, eu tô em choque. Vou vomitar. Ai, mano. Não, 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 não. Tô passando mal, tô passando mal. Que caralho. Ah, mano. Nossa senhora. Eu não jogo esse jogo aqui mais, não. Nossa senhora, mano. Passa, esse jogo dá... Eu juro, esse jogo dá até... Esse jogo dá até dor no meu pescoço. Isso aqui não tá certo. Cada vez que eu jogo é uma... Uma lesão que eu saio desse jogo, mano. Peraí. Acho que eu vou morrer agora. Pronto, recuperei. Ô, Deir. Vem no Discord aí, rapidão. Eu só cheguei agora, eu vi que cê tá falando de morrer, de machucar. Que que eu... Então, eu vou te explicar. Tão de Five Nights at Freddy's aqui. Cada morte que eu tenho nesse jogo, juro pra cê que é uma lesão que dá no meu corpo, mano. Antes de ontem, na real, faz dois, três dias. Eu assustei. Deu uma câimbra na minha perna tão grande que eu fiquei, tipo, dois dias com câimbra. Eu vi você postando no Twitter lá. Ainda tô com câimbra. Cê viu o susto? Não, eu vi que cê tava rindo lá de um susto. Não, mas cê chegou a ver o susto, não? Não. Pô, que que foi aquilo que lá foi a judiação? Agora eu tô meio susto que cê deu dor tendo na minha garganta. Eu vou até mostrar na live aqui. Ô, pra que isso aí, ó? Porque, assim, ele não me matou. Mas ele te assustou? Não, olha aí pra cê ver o que aconteceu. Isso aí ninguém merece, não, mano. Ô, chat, olha aí pra cês ver. Olha aí que coisa feia que foi isso aí, ó. Chat. Meu Deus do céu, não faz isso comigo agora. Eu não vou nesse... Não. E aí, Fudge? Não. E aí? Nossa, você não sabe que eu tô com vontade de... Nossa, eu assustei aqui. Ah, ô, eu acabei de assustar aqui com o próprio vídeo que eu já tinha visto. Ah, que caralho. Como é que eu vou sobreviver jogando um jogo desse? Fui ali... Tarde de raposão. Eu já caí da cadeira a primeira vez. Aí eu falei, tu? Caralho. Eu tô com muitos filhos na minha casa. Não é brincadeira, não. Eu voltei. Ah, mano, ô. Nossa, deu até a câmera na minha perda aqui. Não dá, não dá. Eu tô assustando com um bagulho que eu já sei que vai acontecer. Esse jogo aqui é o satânico. E eu ainda vou falar um fora das câmeras pra vocês, mano. Depois dessa live aí, chegou o dor. Ô, mano, tomei um susto. Minha perna tá doendo. Olha isso, mano. Como isso é possível? Isso é louco. Eu fiquei com dor na perna mesmo. Que porra é essa, na moral? Vocês sabem que eu tô sozinho em casa aqui, né? Eu e minha cachorra só. Minha cachorra e o gato não se davam bem, não. Mas agora eles estão amigos. Aí agora eu tava com o ventilador ligado aqui. O ventilador mudou de posição sozinho. Eu juro. Eu juro por tudo. Fica brincando com coisa, gente. Ou foi minha cachorra, tá ligado? E eu não vi. Pode ter sido ela. Só que, mano, ela tá olhando pro nada o tempo todo. Eu tô ouvindo uns barulhos muito esquisitos. Aí eu penso, pode ser o gato. Só que só tem dois. E os dois estavam dentro do quarto comigo. Sabe o que eu acho que é? Hã? Acho que é a tropa do Mano tem. Não, eu também acho, mano. Mas assim, eu só tô desabafando só. Porque o que eu vou fazer? O que vocês vão fazer, tá ligado? Tipo, se for espírito. Não, mas aí eu vou rezar e vai acontecer o quê? Ele vai embora. Vamos jogar um Super Animal Royale aí. Vamos, esse jogo tá bom demais de matar o povo. Vou jogar Feminist 2 rapidão, peraí. O Jojo foi embora? Ah, ele tá indo daqui a pouco. Ah, ele foi de noite? Eu queria xingar o Jojo uma última vez. Por que ele vai morrer, burro? Eu queria encomender a morte dele. Ô, gente, matar uns animalzinhos por aí, pelo mundo? Ai, nossa, ele é uma dona coluna. É o espírito. Tá entendendo pelo teu rabo. Ele vai meter o fiel da barriga sua. Ô, Caí, você não bota fé. Meus amigos é louco, tudo mentiroso. Eu acho que você já sabe o resto já. Não preciso nem explanar pra live. Mas o que os cara fez, mano? Eu tava sem comer nem nada. Eles falaram pra mim assim, ó, vamos no restaurante lá. Falei, ah, vambora, né, caralho. Mó fome aqui. Cheguei lá em um bar, mano. Só tinha bebida. Você tá ligado pra ser fiel e descobriu. Vai moiar, vai moiar. Aí eu já tava pra ir embora já, mano. Aí eu olhei pro lado ali. Como? Várias piranha. Várias. Mas se eu falar gostosa, ela me agride, né? Então, eles querem perguntar aí. Falar gostosa, ela me agride. Eu tenho que falar piranha. Mano, salve pro meu amigo. Ô, potato amêndoa. Ô, potato amêndoa. Vá pro inferno. Vem, 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 vem de boca. Vem, 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 vem. O diabo vai me castigar sendo que eu faço o que ele gosta? Então, porque ele é mau, né? Ele faz o que ele gosta pra você, ele é mau. Cara, agora levantou um ponto. Não, mas ele continua sendo, tipo, continua sendo mau. Então, não adianta se agradar um cara que já é mau. Mas o que o diabo não gosta aí pra você ver, ó, ele é mau? Ele vai fazer mal pra você independente do que você faça, mano. Ele é ruim, ele não quer saber se você tá fazendo mal ou bem, não. Ele quer saber de fazer o mau. Tô esperando a sua conclusão aí, porque agora eu vou debater com você. Pô, eu já concluí aqui. Vamos cair aonde, bambu? Eu não entendi o que vocês tão falando. Vocês tão falando que o diabo é mau? Não, é. Agora ele tá sendo... Não sei se ele já foi bem algum dia aí, mas agora ele tá sendo quase. Não, ele era, ele era anjo, aí ele quis ser maior que Deus. Nesse momento ele foi ruim. Opa, calma, bichão. Já, já foi já, ô, dona moto? O outro que disse que caiu só em mim, ó. O outro que falou, ó, vou matar então. Ele foi embora, ele foi embora. Morri. O outro que disse que matou eu. Gente, era o primeiro do dia, hein, por isso que eu morri. Vou ganhar esse jogo pra nós, ó. Se liga. Não vai não, fujo. Duvida? Aham. E aí, o que é que eu arrumo da vida aqui? Ah, ficamos sexto. Suave, vambora, era o primeiro do dia. Me mandaram um clipe de tu me mandando ir pro inferno? Era eu não, mano. Perdão. O Tato, vai pro inferno. Pera aí, o Tato. Alô, voltei, mano. Se foda, Dio. Posso sumir de novo. A manoplita do infinito. O que é a manopla do infinito, cara? Tira a metade dos vipers dos... O cara quer resgatar isso aí, você pensa ele como o diabo da Taz Bunny. Vou juntar essa porra aqui, só pra rejeitar. Vamos, vamos juntar, Dio. E daí, você tira a metade ou tira a outra metade? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos exatar, então. É verdade, vai ser a metade da metade. Não, você já tinha que resgatar ao mesmo tempo. Aí, ué, eu tiro a metade e depois a outra metade. É verdade, é verdade. Acabaram tirando todo mundo, né? Deirar pro inferno, não? Esse joguinho de psicopata aí... É um joguinho bonitinho, mano, de matar animal. Quer dizer, a parte ruim é que você mata animal. Aquele drop, ele tava aberto já? Então, não sei sobre isso aí, não, mano. Puxa, isso aí na sua mão é uma sniper ou um foguete? É uma carabina de churubim. Então, ele tá com a arma dourada. Não, lá, lá, lá. Doze roxa ali em cima. Que bosta, hein? Caiu, fiote? O que aconteceu? E agora? Pera aí, recuar não é matar, não. Calma aí, eu tô... Eu tô cagado aqui, mano. Puxa, morri. Entra aqui então, que vocês vão saber. Corre pra mim, corre pra mim. Você tá com a dourada? Agora que eu ouvi. Então, tarde, o cara veio atrás de mim aqui. Não aguentou o tiro de salgueiro meu, não. O cara que meteu dois milhões pra tirar o metade do subjeto do cabuloso. Ah, ele vai ser o Thanos do, 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 da Twitch. Então, se preparem, aguardem. Mudar a can... É mesmo, né? Tome, 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 tome. E eu acho bom. Eu acho perfeito. Eu preciso de bala... Vai. O cara só morreu, hein. Caralho, tem quatro aí. Cuidado, Fuxi. Tem muito cara aqui embaixo. Se você... Tomou? Morreu? O Fuxi tá matando por nada ali, Kai. Relaxa. Ué? Amigo. Caiu? O que que tá pegando? Pega, o que que pega? Ih, eu quero. Infelizmente, tô querendo essa sentry aí, mano. Eu falei que eu queria, não falei. Era só dropada pra mim e acabou, ué. Não tem... Pronto, resolvido. Caralho, pai. Essa sentry é tenebrosa mesmo, hein. Cai, escorreguei no bananão. Tem mais banana aí em cima. Esse cura, Fuxi. Tá meia das, Fuxi. Se me curar dá tempo, porque ele tá se curando. Nossa. Nossa, que balada. Que balada no peito. Nossa senhora. Que balada. Que... Caralho. Você deu uma salva em dois ali, que eu falei, ué. Ele tava de boinha, ele falando, calma, amigo. Tá tudo bem agora, calma, passou. Eu virei e falei, calma, recorda, né, matar. O pior é que você só atirou no puro instinto. Você nem sabia que tinha gente ali. Eu vi uma coisa no movimento, eu falei, ui. Aí arrepiou minhas costas inteirinhas. Esse anel de touro no nariz, pé da puta. Então, eu virei esse tar de touro aí, que vocês falam tanto. Então, eu virei esse tar de touro aí, que vocês falam tanto. Eu virei esse tar de touro aí, que vocês falam tanto. Eu virei esse tar de touro aí, que vocês falam tanto. E aí Obrigado.